Mais uma vez, boa tarde a todos, todos que estão no plenário, todos que assistem pela transmissão, aos vereadores. Presidente, gostaria de apresentar as demandas da semana passada, uma semana cheia de grandes conquistas para Araraquara e para o nosso mandato aqui nessa casa. Na quarta-feira, dia 1º, estive em reunião nas dependências da Prefeitura com a secretária de Desenvolvimento Econômico, a sala, juntamente com o setor da construção civil de Araraquara, engenheiros, arquitetos, empresários do ramo, uma pauta que também é do presidente, que nos chamou para compor essas tratativas. Estamos ajudando a categoria a fazer essa ponte com o governo no intuito de desburocratizar o dia a dia desses profissionais, buscando soluções para uma melhora no atendimento e na aprovação de projeto, que é uma demanda dessa casa que ninguém aguenta mais. O que faz com que gere empregos e destrave a economia local, melhorando a demanda do setor, desde o pedreiro, que irá trabalhar na obra até as empresas de venda de materiais de construção, gerando uma cadeia produtiva. Foi uma pauta muito positiva, pois os profissionais saíram com uma data limite de 100 dias para a resolução final desse impasse, que será na direção de informatizar todo o sistema de aprovação e regularização de projeto. Então, fico feliz, porque há muito tempo eu venho debatendo com a prefeitura nesse setor para desburocratizar uma coisa que está travando na prefeitura. Fico muito feliz. Outra agenda positiva, gostaria, antes de eu falar, gostaria que a Mari pudesse passar o vídeo, uma conquista do nosso mandato, uma emenda que a gente levou de 300 mil reais lá para o CR do seu Midei. Sou aqui no CR do Benscruz, CR1, a secretária da Educação, a Amália, a diretora Vanessa, com a coordenadora Viviane e com a coordenadora também, Carminha. Feliz, uma emenda que a gente conseguiu do deputado federal Arnaldo Jardim, a emenda de 300 mil, onde, em conversa com o governo, com a secretária, estamos destinando essa emenda à reforma aqui do CR do Benscruz. Uma emenda que está vindo em boa hora porque vocês participaram do nosso pensamento participativo e, infelizmente, não foram contemplados. Infelizmente, mas a gente está bem feliz, viu? Com essa... Nossa, bem feliz, né? Com certeza. Não, não mesmo. Vanessa, com essa emenda vindo para o CR do Benscruz, vai ajudar muito para vocês? Vai ajudar. A gente tem algumas prioridades aqui, os banheiros, piso dos berçalhos, eu acho que vai vir em boa hora. Vai ser muito bem usada essa emenda aí. Eu sou super agradecida e muito contente porque vem somar com os recursos que já estão sendo colocados na escola, alguns recursos de monta, né? Que a gente já fez e vai continuar fazendo. Então, já vem, já auxilia o que já foi feito, né? Os pequenos retalhos, adequações que estamos fazendo aqui no meio da direção da escola. E só agradeço. E muito, de verdade, eu e toda a comunidade aqui, né? Do CAIC e do CR, um aqui do CAIC e do Benscruz, porque será bem importante para toda a comunidade, né, Vanessa? Muito. Obrigado. Gostaria de agradecer ao deputado por estar enviando essa emenda para Araraquara. Muito obrigado ao deputado Arnaldo Jardim, onde vai atender, Vanessa, né? 265 crianças aqui no CR, o Benscruz. Obrigado, deputado. Um abraço. Então, presidente, o que me sensibilizou, né, para estar enviando essa emenda lá para o CR, eu poderia estar fazendo essa emenda, com essa emenda, pudesse ir para o asfalto, mas foi uma votação tão apertada lá naquele setor de Salmidei, lá, que perderam por oito votos. E eu, vindo para a Câmara Municipal, através de uma rádio, né, fiquei sabendo que eles tinham perdido por oito votos. E fui lá conhecer de perto o CR. Está precisando mesmo de reforma para aquelas crianças lá do berçário. Então, feliz, né, já teve a arquiteta, a secretária de obras, já estão fazendo todo o planejamento para que essa emenda seja levada ao CR, Rubenscruz. Então, mais uma vez, agradecer ao deputado Arnaldo Jardim pela essa emenda de 300 mil reais, está indo lá para o CR do Salmidei, Rubenscruz. E também, como eu já tinha, na semana passada também, recebido uma emenda de 300 mil reais, onde que também foi para o postinho, o Posto de Saúde da Família, do Jardim Brasília. Recebi uma outra de 150 mil, que está vindo também, que vai destinar para o Castramove, para uma caminhonete, para estar ajudando aí que o Castramove está parado e eu já pedi para destinar também para o Castramove. Muito obrigado a todos.